E não tardeia, e não três dias acho foi, o tido perdeu mais de 300 olhos para aquele posto da bicicleta. Mas o quê? Mas as ruas despeçaram. Mas o que? Mas as ruas despeçaram. Mas as ruas despeçaram. Mas as ruas despeçaram. O tido chorou, o tido chorou. E eu lembro-me... Algumas histórias aqui dos pastores da serra. E eu lembro-me em 1960. Não, não faz. Quando o João hoje morreu, em Jatatéia morreu. Os despeçaram no Pardão, despeçaram no Pico do Busto, despeçaram no Torrefecho. Despeçaram na Casa da Madalena. Durante o ano eu despeçou e houve avóias despeçadas ou uma arma alerta. E ainda foi acima os porcos. O meu pai falava que os porcos também falavam. Dentro da fazenda, dentro da fazenda do meu palácio, tinha avóias na alerta. A contar aqui as histórias é um pouco do passado. Realmente do que haviam os nossos animais na serra. E o sofrimento em que muitos destes pastores estiveram antes de trás. E também os seus avós, os seus pais. Em que antigamente havia muitos mais animais. E claro, havia um trabalhão enorme. E também os carmeiros de noite. Tem ali umas barrancas que é patrão. Mas tem o burro. Há até a hora de chegar ao clipe para a chuva na presa. Não sei o que vai passar a senhora. Cruzada. Cruzada. Ele vai buscar a gente da Praia Formosa para a fazenda. Tem que fazer a das épocas a passear, não é? Mas ele fez a Praia Formosa. Aí estive lá para baixo. Aí para baixo. Estava com as bananeiras. Estava a criar ainda os colares. Aí sim. Aí sim. Mas para andar a frente. Cruzada a Praia Formosa. Um colar aí. Eu passeguei a Praia Formosa na Tabalá. O Danilo que estava passando na tabalá. Um colar que é ali o Jamanão. Que é o... O nome daquele colar. Como acha? É um burro. É um burro. O folha da Tabalá. Olha, pôs-me cá a guarda. Ou... Lá foi um. Não come a ver. Ah... Um... Um... Trouxe um parmelho. Trouxe um rinho novo. Um rinho. Um rinho. Ou o rinho até ficou lá. Ou foi o rinho. Cai a Tartanha. Agora a prima que acorda lá foi a avalha. Agora eu encontrei... Onde foi? Ah! Uma avalha, uma avalha. Foi uma avalha. Foi uma avalha. E mete-se na centavos. Não está o matador. Agora a avalha. Andou lá mais um. Um a do Zenei. E um a do rapaz de Jampreim. E falei com o meu irmão. Isto uma avalha. Olhe para isso. Ah, tanto para mim. Mas agora acho num... Elas estão aqui amarradas. Numa... Isto aqui é uma cerca temporária. Que é para... Para fazer... Para... Para... Para desquiar. E depois vamos lá ver. Se o tempo melhora um pedacinho. Para poder fazer esse trabalho. Prontos. E é isso. E uma avalha. E ovoelhas sem caornos. Há avalha murchas. Mas e há carneiros... E há carneiros que têm três caornos. Não se aprende nada. Dezo. É uma desgraça ainda. É. Está previsto. Este. Está previsto. Estão... Isto é previsto na falha. Estou previsto na falha. Estão puxado também está previsto. Para... Estão previsto na falha para... então os pastores estão aqui a decidir o tempo que está como podem ver está muito assim na voeira não está o vento para ver se fazemos outras coisas mas em princípio vai ser cancelado e com certeza farámos fazer outra marcação mas cá estaremos de se dar jeito para mostrar um pouco da realidade da vida do pastor aí nas nossas serras isto é um pequeno exemplo porque há anos atrás isto era muito mais do que é hoje em dia mas pronto para não se esquecer a tradição e também a nossa cultura pedimos também as pessoas que divulguem estes vídeos e que façam chegar também às autoridades que nos governem porque a nossa tradição não pode morrer e temos que continuar a ensinar isto para os nossos jovens e para que o nosso passado e as pessoas que sofreram muito no passado não sejam esquecidas olha eu trago um quarto da vaca olha eu trago um quarto da vaca 15 mil 50 euros venham para a televisão dois do teu votão está em sair da lota há 12 horas isto está em tá porque é que vêm um coelho do teu pedaceiro? porque a diferença? é que já vem seis pinhas ah lá que era o CDS olha o teu fecunha se conhece o tal papaz não é que não é se cortar das faiescas diga-lhe ele que a gente gosta dele gosta dele mas é agora ele vai falar para o senhor eu sou para lá para apresentar a câmara para este senhor às vezes um paciente de leite que também é bom porque realmente nós sabemos que este a vida tem aumentado para toda a gente e claro que está doendo a muita gente, que não é fácil mas pronto, já veio de há 100 meses e pronto, vamos ficar para cá com este vídeo e para a próxima fazemos outro vídeo como já disse, o vídeo não é para ofender ninguém nem muito menos mencionar nomes de pessoas e que não estamos aqui a mencionar no caso que foi o caso que acontecia agora pedimos as nossas desculpas nessa parte às pessoas mencionadas o nome e portanto, um boiás a todos e até à próxima não se esqueça já agora de partilhar os vídeos e pôr na internet e também para que mais imigrantes ajudem a matar as saudades da nossa tradição, da nossa cultura e não podem se esquecer também porque além da nossa cultura os nossos animais também fazem parte do nosso património e para que os nossos jovens no nosso futuro não se esqueçam daquilo que nós estamos a divulgarem e para que dê a continuação a nossa vida para a vida Até à próxima, bem-aixo e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí